Fala galera, tudo bem? Queria aproveitar esse vídeo para contar um pouquinho sobre o aplicativo. Venho falando bastante sobre ele nas mídias sociais, mas você não tem muito espaço, nada melhor do que o canal do YouTube podendo mostrar ele, falar dele. Em primeiro lugar, o aplicativo, vocês estão vendo aqui, Set, é o verdinho esse. Quando tudo começou, quando uma turma argentina da Playtown, eles me convidaram para fazer, replicar um aplicativo que estava dando o maior certo, muito certo na Argentina. O Gaston Gaudio e o Zabaleta, dois grandíssimos jogadores, o Gaudio foi campeão de Roland Garros, o Zabaleta também, jogador entre os gente do mundo, estão fazendo esse aplicativo na Argentina, que ele tem várias características, eu vou mostrar algumas delas, e o grande prêmio é para você ter a oportunidade de ir para Roland Garros com eles, e no caso no Brasil, comigo, durante 3, 4 dias que a gente vai estar passeando por Roland Garros, entrando no torneio, por ele ter sido, o Gaudio ter sido campeão, eu ter sido vice, semifinalista, desculpa, queria eu ter sido vice, acho que esse jogo fica na memória. A gente tem algumas regalias e a gente está dando esse crachá de acompanhante que a gente tem direito para viajar com vocês, para uma pessoa viajar com a gente e entrar lá e curtir como nossos amigos, e vocês podem conhecer o Roland Garros por dentro, os jogadores, as instalações, e viver 2, 3 dias como os jogadores vivem, como os familiares dos jogadores vivem, isso é muito legal. Então, mostrando, você aperta o aplicativo, deixa eu ver, ele vai abrir, é set, e você tem a primeira parte, a primeira parte é a coisa de notícias, que a gente vai estar passando sobre notícias do Brasil, notícias do mundo, os jogadores que você gosta, que você consegue colocar. Essa segunda parte aqui, que é a parte dos prêmios, é bom falar com bastante detalhes sobre prêmio. Você tem a possibilidade de ganhar, de ser sorteado para uma clínica de tênis comigo, 4, 5 jogadores, você tem a oportunidade de fazer um bate-bola, eu com você, ficar batendo bola, isso também vai ser sorteado. Vai ser sorteado raquetes, bolsas, roupas, são parceiros que a gente está fechando, mas o grande prêmio é essa viagem para Roland Garros com crachá, credencial tudo pago para você, você vai curtir uma viagenzinha para Paris, e a gente tem outra viagem, na verdade são duas durante o ano que a gente vai tentar fazer sempre, a outra é para o Master Mill, a gente não sabe se vai conseguir para o final do ano em Londres, ou outro Master Mill, como o aplicativo está acabando de ficar pronto, agora vem tudo a coisa de prazos, mas Roland Garros já é garantido, e essa é a ideia, de vocês poderem estar participando dessas promoções. Para você baixar o aplicativo, tanto no Android, quanto no Apple Store, é grátis, já quase 2 mil pessoas já baixaram, tem um monte de gente, então peço ajuda para vocês passarem para as outras pessoas. Se você quer concorrer a esses prêmios, aí tem um FII, um FII semanal ou um FII mensal, que não passa de 10, 11, 12 reais por mês para você concorrer aos prêmios, que você entra, vai ser via telefonia, então a TIM já entrou com a gente, então se você é cliente da TIM, você já pode se inscrever, está vendo que tem uma coisinha laranjinha aqui, se aperta, e aí ele te pede um cadastro, coisa normal de qualquer promoção, de qualquer coisa que você vai entrar dentro de um aplicativo de esporte ou de outros aplicativos. A Vivo, a partir de semana que vem, eles deram esse prazo, a gente está correndo contra eles, está pedindo para ser o mais rápido possível, também vai poder. A Claro já está em conversa também, parece que daqui a pouquinho a Claro entra, e aí a Oi é que está um pouco mais separada, vocês podem dar uma pressionada na Oi, falar para eles entrarem, dar uma força para a gente, que também é legal. Então essas são as ideias de mostrar para vocês o aplicativo, e que vocês participem, nos dêem a oportunidade de vocês conhecerem o aplicativo. Aqui vocês também têm uma coisa que é legal, está vendo, vocês têm uns vídeos, vocês têm uns vídeos que, como eu fazia a dica do fim no Facebook, vocês vão ter a oportunidade de ver um vídeo, estou falando sobre o backhand, ou batendo sobre a direita, e eu vou estar fazendo esses vídeos, eu vou estar fazendo muitas coisas que você pode colocar dentro do aplicativo. Beleza? Conto com vocês, torço para que vocês entrem, Somos Tênis, então entrem no aplicativo Somos Tênis, tanto no Play Store ou no Play do Android, e aí vocês baixam e nós falam o que vocês acharam. Beleza? Obrigado, um abraço!